Olá, queridos irmãos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos partilhar sobre um tema muito especial. Como nós podemos potencializar a fecundidade do nosso mistério cristológico na nossa vida espiritual, na nossa caminhada do dia a dia. Então vejam, é uma graça muito grande aquilo que nós vamos aprofundar hoje aqui, porque se trata de uma especificidade muito especial ligado ao nosso carisma, ao nosso mistério cristológico, à nossa vida de oração, à nossa espiritualidade. Muitas pessoas gostam de trazer as coisas de uma forma mais prática. Quantas vezes nós escutamos, e nós sabemos que a igreja afirma a teologia dos carismas, que o mistério cristológico de uma vocação é aquilo que fecunda, é aquilo que potencializa a nossa evangelização, o resultado da nossa ação evangelizadora, a espiritualidade, a santificação, a resposta, as obras de misericórdia, tudo isso é fecundado e potencializado pelo mistério cristológico. Mas agora, de forma mais prática, como de fato nós podemos ruminar tudo isso, nós podemos fecundar tudo isso no dia a dia, na nossa vida espiritual? Como trazer a espiritualidade do Emmanuel para o nosso dia a dia? Aquele movimento de um Deus, como nos diz Filipenses 2, mesmo sendo Deus, não se apegou à sua divindade, mas se despojou de si mesmo, se esvaziou, se desprendeu e se fez carne, o verbo que se fez carne, e para uma morte, e uma morte de cruz. O mesmo Cristo que na cruz, ele olha para os seus agoses e diz, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O mesmo Cristo que sente a dor da humanidade na sua própria carne, que não apenas se conforma em se sensibilizar com a dor da humanidade, mas quer sentir na sua própria carne, sendo também 100% homem, um Cristo que se encarna, um Cristo que traz para si toda dor, um Cristo que ama gratuitamente, incondicionalmente, ama sem reservas, ama sem limites, ama sem barreiras, um Cristo que tudo perdoa, um Cristo que tudo ama, com aquele amor de 1 Coríntios, um amor que é paciente, que é bondoso. Ou seja, como nós podemos, de fato, trazer esse amor, trazer essa espiritualidade para a nossa vida? É claro que simplesmente em nós convivermos com esse mistério cristológico, em ser algo tão intrínseco da nossa vocação, da nossa comunidade, isso de forma muito simples e de forma muito natural, ela vai se integrando à nossa identidade. E claro, a cada dia, esse mistério vai nos encontrando de forma simples, natural, no dia a dia. É claro que as minhas atitudes, elas acabam sendo inspiradas pelo Emmanuel. Um Cristo que se rebaixa, um Cristo que se esvazia, um Cristo que não é indiferente com a dor do outro, pelo contrário, sente a dor do outro, que tudo perdoa, que tudo ama, que tudo espera. É claro, então, que essa espiritualidade, o inverso da indiferença, do egoísmo, tudo isso vai tomando conta de nós. Todo esse amor gratuito, incondicional, tudo aquilo que é o Emmanuel, esse Deus conosco, que se faz um conosco a todo instante. É claro que isso naturalmente, de forma simples, isso vai formando a nossa identidade, vai resgatando a nossa essência, a nossa natureza. Mas, esse vídeo, ele é, o tema é como potencializar ainda mais tudo isso. Ainda que, no meu dia a dia, tudo isso vai se tornando uma coisa natural, naturalmente o Emmanuel, sem eu perceber muitas vezes, onde muitas vezes eu não preciso nem parar para fazer uma contemplação, uma reflexão, exatamente com o mistério cristológico, mas naturalmente, porque ele faz parte da minha vida, porque eu sempre escuto. É porque ele está ali, vivo na nossa comunidade, presente, efervescente, e isso vai me encontrando. Mas eu posso potencializar tudo isso. E aqui está o ponto principal da nossa partilha de hoje. Nós podemos potencializar toda essa fecundidade na nossa vida espiritual. Portanto, quando eu estiver contemplando os mistérios do terço, eu posso trazer o Emmanuel, trazer os pensamentos do Emmanuel, trazer os sentimentos do Emmanuel. Quando eu estiver contemplando a vida de Cristo, então eu sou chamado a exatamente trazer esta espiritualidade. Quando eu estiver adorando o Santíssimo Sacramento, quando eu estiver participando da Santa Missa, da celebração eucarística, no Sacramento da Confissão, da Reconciliação, quando eu estiver na minha oração pessoal diária, quando eu estiver na minha Lécio Divina, quando eu estiver na leitura orante da Palavra de Deus. Ou seja, a cada instante, na minha contemplação, na minha relação com Nossa Senhora Pietá, na minha espiritualidade mariana, eu posso a cada instante estar trazendo sim, e eu preciso. Isso vai ser maravilhoso, porque vai potencializar a fecundidade do Emmanuel na minha vida espiritual e na minha caminhada. Veja bem, a apostila ser o carisma é um exemplo muito claro disso, aonde nós trazemos aqueles 18 elementos, 18 áreas e dimensões da nossa vida, como família, como afetividade, sexualidade, igreja, amor aos pobres, profissão e tantos outros. E eu posso, ali, aprofundar, primeiro no autoconhecimento, aonde foi que a minha identidade foi se desconfigurando de mim mesmo. E depois vem a cura, a cura onde eu trago exatamente Jesus abandonado, onde eu trago exatamente o verbo encarnado, onde eu trago exatamente o Emmanuel, para me ajudar na cura e na conversão desses elementos. Então, é exatamente isso que eu posso ir fazendo no meu dia a dia sempre. Eu posso ir contemplando aquele Cristo que perdoa. Porque, meus irmãos, todos os dias nós passamos por certas frustrações. Existem pessoas que têm atitudes que nós não esperávamos que elas tivessem, ou que nós esperávamos outra atitude, ou que nós esperávamos alguma atitude. Então, todos os dias nós nos frustramos com alguém, nós nos decepcionamos com alguém, com alguma situação, nós nos cansamos, nós nos desgastamos. Ou seja, todos os dias nós precisamos de cura. Todos os dias nós precisamos de reconciliação. Todos os dias nós precisamos perdoar. Talvez perdoar a nós mesmos, porque nós não agimos como nós esperávamos que deveríamos ter agido. Nós nos decepcionamos conosco mesmo. Nós não esperávamos que nós fôssemos capazes de falar aquilo, de agir daquela forma. E fazendo uma autoavaliação, e é claro, nós precisamos fazer, nós percebemos e identificamos isso. O nosso coração muitas vezes fica entristecido conosco, com os outros, com aquelas situações, com a vida. E aqui entra o Emmanuel, gerando aquela reconciliação. Aquele Cristo que tudo ama, aquele Cristo que tudo espera. Que nada guarda, mas que sempre se esvazia, se esvazia, se esvazia. Então, rezar com isso no dia a dia, como eu falei, nos mistérios do texto, na minha oração pessoal, na Santa Missa, na adoração, na confissão, na leitura orante da Palavra de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Então, de fato, eu vou conduzindo a minha vida espiritual. A minha vida espiritual, ela vai se tornando mais madura. A minha vida espiritual, ela vai se tornando mais fecunda. E isso vai gerando frutos, com relação a quenas, ao esvaziamento, ao morrer para mim mesmo. Então, tem situações que nós encontramos desafios. Não estamos conseguindo nos esvaziar de nós mesmos. Aqui, o Emmanuel, ele vai nos impulsionando a esse movimento. Ele vai nos impulsionando a esse movimento de esvaziamento, a esse movimento de quênuses, né? Onde nós vamos morrendo para nós mesmos, para lembrar do outro, onde nós vamos esquecendo de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos projetos pessoais, dos nossos interesses particulares, para lembrar os interesses do outro, para lembrar os projetos do outro, a humanidade, aquilo que o outro sente, aquilo que o outro necessita. E assim, exatamente como o Emmanuel, fecundando, potencializando e amadurecendo em mim, uma espiritualidade autêntica, enraizada no amor, isso vai se tornando mais sólido. Isso a cada dia eu preciso, por isso não é uma mágica, por isso não é que simplesmente vai acontecer uma mágica, mas eu preciso sim exercitar para que eu possa, então, potencializar a fecundidade dessa experiência, de desejar o último lugar, assim, o Emmanuel, aquele que busca o último, o último dos últimos. A identificação do Emmanuel é exatamente com o mais escarnecido, com o mais abandonado, com o menos amado, com o mais crucificado, com o menos visível, com o mais invisível, com o mais excluído, com o mais injustiçado, o que sente mais dor, o último dos últimos. E quanto mais desprezado, mais arde no coração do Emmanuel o desejo de estar ali, de se fazer carne, de ser um. Portanto, esse movimento, como eu falei, não vai ser mágica, mas no meu dia a dia, na minha vida espiritual, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na Santa Missa, oração pessoal, no terço, tudo isso vai se enraizando em mim. Vejam, aqui nós estamos falando, meus irmãos, de uma vida espiritual madura, madura, sendo formada pela identidade do nosso carisma, sendo fecundado exatamente pelo mistério cristológico do nosso carisma. Aquilo que a igreja nos ensina, que é onde fecunda, que é onde potencializa. Como que eu vou sentir a dor do outro? No meu coração que foi endurecendo, no meu coração que foi amornando, no meu coração que foi esfriando. Como que eu posso sair de mim para sentir aquilo que o outro sente? Aquele, por exemplo, que é pregador, que é formador. Quando você está falando com o outro. Muito mais do que o conteúdo que você prega, que você forma. Mas olhar para o outro e sentir o coração do outro. Ser capaz de dar a vida por ele. Aqui está a potencialidade máxima. Exatamente de sentir como Cristo sente. Exatamente de amar como ele ama. Meu Deus, como isso fecunda a nossa evangelização. Você que é ministro de música, quando você está tocando um instrumento. Não é simplesmente tocar. A técnica, ela é muito importante. Mas muito mais importante que a técnica. A unção, ela vem pelo amor. A presença do Espírito Santo, ela vem pelo amor. É exatamente em olhar aquele povo que você está evangelizando. E ser capaz de dar a vida por ele. Mas como tornar isso concreto no meu ministério de música? Como tornar isso concreto no meu ministério de pregação e de formação? Como tornar isso concreto no meu ministério de pastoreio? Cuidar daqueles que eu sou responsável, as minhas ovelhas. Sentindo as suas dores, os seus sofrimentos, os seus desafios, as suas angústias. Perceber os seus dons, as suas potencialidades. Ser um pastor que se encarna. Que sente. Que sente como Cristo sente para com o outro. Mais uma vez, não é uma mágica. Mas exercitando na minha vida espiritual, eu posso sim ir fecundando tudo isso. Contemplando o Emmanuel, contemplando o Deus conosco, contemplando o Jesus abandonado. Esse amor récede vai me encontrando. Um amor profundo pela humanidade. Que não me deixa inerte, que não me deixa parado às necessidades do outro. É por isso que vem o impulso, sim, de querer acolher mais irmãos. Sim, de abrir mais casas, centros sociais. Eu não consigo ficar inerte diante de uma resposta que precisa ser ofertada. Pelo contrário, vem uma grande parresia no meu coração. Vem um grande ardor no meu coração. Pela evangelização, ser feliz. De ir ao encontro de outros irmãos. De amar, de acolher. Porque cada vida que você salva é o mundo que você muda. Então a sua alma, o seu espírito, ele vai sendo tomado por esses sentimentos. Mas porque na minha vida espiritual, eu vou permitindo que esse mistério cristológico, ele vai potencializando. A cada santo terço contemplado. A cada evangelho contemplado, refletido, rezado. A cada jejum que eu faço. A cada santa missa que eu participo. Eu vou permitindo que já não sou eu mais que vivo. Mas é Cristo que vive em mim. O amor pela juventude, pelos jovens perdidos, que tem sede de um Cristo concreto. O amor pelas famílias, pelos casais. Quantos casais se divorciando, quantas famílias se destruindo. Então vem aquele amor récid. E quanto mais miséria humana, e quanto mais fraquezas, e quanto mais dificuldades, mais vem esse amor. Quando nós acompanhamos um casal. Um casal que não está conseguindo se amar mais. Porque acaba olhando mais a fraqueza, o limite do outro, o defeito do outro. Então vem o egoísmo, o fechamento em mim mesmo. As feridas que um vai causando ao outro. Como permitir que o Emmanuel, como permitir que Jesus abandonado, fecunde o amor récid entre esse casal. Exercitando na minha espiritualidade. Sim, porque aqui nós estamos falando de algo maduro. De algo que a cada dia vai forjando em mim a minha identidade. Aonde traz o alicerce, aonde traz a espiritualidade, aonde traz a essência e a identidade do Emmanuel. Meus irmãos, aqui nós estamos partilhando e concluindo nesse momento uma graça tão grande, tão fecunda. De amor à igreja, de amor aos outros carismas, de amor à humanidade, de amor aos pobres, às crianças nas comunidades carentes, nos centros sociais, nas favelas. Aos irmãos que estão abandonados, jogados, perdidos. Aos jovens, aos casais. Quantas pessoas nos esperam. E se a cada dia nós formos exercitando na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade, nos sacramentos. Nós vamos então, podendo potencializar na plenitude máxima, a fecundidade que esse mistério cristológico tão especial deseja gerar na nossa vida e na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.